Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma sobremesa maravilhosa, muito fácil e muito rápida também. Se você já é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixe o seu gostei, é muito importante para o fortalecimento do canal e vim comigo aprender essa delícia. Então aqui meus amores, para a gente fazer a nossa sobremesa, a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado. Vai precisar também de duas caixinhas de creme de leite. Duas xícaras de leite em pó, da marca que você preferir. Agora com a ajuda de um fuê, a gente vai misturar bem esses três ingredientes. Aqui eu tenho um envelope de gelatina sem sabor e aqui eu tenho dez colheres de água. A gente vai jogar essa água na gelatina e deixar hidratar. Gelatina já hidratada aqui pessoal, olha só como que ela fica. Agora eu vou levar ela ao micro-ondas por mais ou menos 15 a 20 segundos. Se vocês não tiverem em micro-ondas aí, pode ser também em banho-maria. Prontinho pessoal, gelatina já dissolvida aqui. Agora a gente vai misturar. Vai mexer bem. E agora eu tenho aqui aquela bolacha recheada, o wafer, tá? Essa aqui é sabor chocolate. Pode ser da marca que vocês preferirem. E do sabor que vocês preferirem também, tá? Aí eu piquei ela. Aqui tem um pacote, tá pessoal? Aí a gente vai despejar. Faz a outra mexida. Gente, faz essa sobremesa aí que você então ama. Vocês não despeis em lixo, né? E olha a sobremesa, muito fácil de estar fazendo aí, tá? É muito simples. Misturou tudo, levou na geladeira, já tá pronta. Uma ótima sobremesa aí, tá bom? Prontinho, meus amores. A nossa sobremesa vai estar pronta. Agora a gente vai pegar uma travessa como essa aqui. Vai despejar. Olha só como ficou. Agora eu vou levar ela na geladeira. E assim que estiver pronta, eu volto pra falar pra vocês. Quanto tempo ficou na geladeira. E pra vocês verem como ficou. Prontinho, pessoal. A nossa sobremesa já está pronta. Olha só. Ficou somente uma hora na minha geladeira. E agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como ela ficou. Olha só, meus amores. Que delícia de sobremesa. Olha a textura dela. Realmente uma delícia. Fazem aí que vocês vão amar. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Segue no Instagram que eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.